Depois de 11 edições do meu Bootcamp, eu decidi visitar os meus alunos com o objetivo de entender o que eles tinham conseguido colocar em prática, qual o valor, o que tinha gerado de retorno participar do Bootcamp. Além de ficar extremamente surpreso com diversos feedbacks extremamente positivos, eu medi que 80% das pessoas que passaram pelo Bootcamp passaram a bater meta. Uma das pessoas que eu visitei foi o Daniel, da Stablish. E o que ele me contou? Que antes de fazer o Bootcamp, ele ficou um ano investindo em consultoria sem ter praticamente nenhum resultado. Então o que eu quero te falar? O grande custo de você fazer ou não fazer o Bootcamp não é o teu investimento em si, e sim o tempo que você perde, o tempo que você poderia estar conquistando o mercado. O Daniel, depois de passar pelo Bootcamp, passou a crescer 100% ao mês. Cara, 100% ao mês. Então assim, nada pode te dar mais retorno do que você gastar um dia investindo na sua empresa. Estou te esperando no dia 11 do 8 em São Paulo para a gente botar a máquina de vendas para funcionar dentro da tua empresa. Tchau.